A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor deputado Ratinho, presidente do expediente inicial, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 40ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 57 minutos. Lida e aprovada a ata, passa seu expediente inicial. Convido o deputado Luiz Paulo para fazer uso da tribuna. O senhor presidente, do expediente inicial, deputado Ratinho, segundo dia consecutivo que vossa excelência preside, há só o risco do senhor tomar gosto. senhores deputados Carlos Macedo e Samuel Malafaia. Deputado Ratinho, eu sou um homem observador. Eu me atrasei para vir aqui para o púlpito porque queria ser abençoado pelo Macedo e pelo Malafaia. eu fui, eu fui, eu fui, eu fui. Mas queria também saudar as senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj, e, em especial, a senhora intérprete da linguagem de Libras, desculpe, da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. senhor presidente, um pouco antes de chegar aqui o deputado Samuel Malafaia, eu conversava com o deputado Carlos Macedo de como nos últimos tempos, e eu diria nos últimos anos, nós, deputados, que temos obrigação de acompanhar todo o noticiário das nossas cidades, do nosso estado, do nosso país e do mundo, a gente vem observando com muito pesar o volume de notícias e prognósticos difíceis que vão se apresentando. Dizia eu para o deputado Carlos Macedo que, num jornal da Globo News, já eram mais de 23 horas, eu vi o noticiário dos cientistas que pesquisam mudanças climáticas prevendo para os próximos cinco anos, não estou falando de 50 anos, não, para os próximos cinco anos, um aumento considerável da temperatura média. E, como derivado disso, precipitações atmosféricas localizadas e gigantescas. E, derivado disso, queimadas e incêndios sucessivos. é esse o planeta, senhor presidente, que nós desejamos? Evidentemente que não. Toda reunião internacional sobre mudanças climáticas, os países fazem um compromisso até o ano X de diminuir a média do aumento de temperatura através da diminuição das emissões, principalmente, mas não só, de carbono. E, sucessivamente, essas medidas e essas metas não são cumpridas. A gente vai aqui para a nossa região amazônica e pegamos a escala do desmatamento e o senhor que mora na Baixada, deputado Ratinho, e conhece a dimensão do município de Nilópolis, com nove quilômetros quadrados, a dimensão do município de São João de Miriti, que também não é grande, grande a sua população, a gente verifica que se desmata na Amazônia em um, dois meses, é muito mais que a Baixada Fluminense inteira. E, evidentemente, isto tem um preço para todos nós. Então, estamos aqui pontuando as questões ambientais que não têm um enfrentamento devido. A sociedade que nós vivemos, que já foi tão discutida e o é, a sociedade do consumo, ela se estabelece que o capital tem que multiplicar e que a produção tem que estar sempre em ascensão. A sociedade do consumo exige produções gigantescas para sustentar consumo gigantescos, a troco de destruição ambiental gigantescas. parece que nós, seres humanos, perdemos a noção dos verdadeiros valores das nossas vidas. E um deles é a gente tentar minimamente estar harmônico com a natureza. e para você estar harmônico com a natureza, é necessário que você esteja no mínimo harmônico consigo mesmo. Mas, ao inverso disso, o que que nos aponta o quadro mundial e no nosso país? A Rússia invadiu a Ucrânia, deputado Malafaia, e já faz mais de um ano. E a guerra continua e entrou na rotina da população mundial. Como despedaçar vidas e bens pudesse fazer parte da rotina. Se eu venho para o meu país, vejo na Amazônia a tribo dos onomames destruída. Crianças magérrimas, doentes, tudo derivado da presença do garimpo predatório naquela região. E a gente convive com isso há quantos anos. Se a gente dar um panorama geral na área da fome, da miséria, o Brasil, eu vejo na televisão, deputado Macedo, o Brasil é tec, o Brasil é agro, o Brasil é tudo. E temos 30 milhões de famintos no nosso país. exportamos grão e carne a rodo, mas 30 milhões de brasileiros não têm o que comer. Então, eu só queria apontar o tamanho do drama que nós estamos vivendo. E na política, que é o nosso meio, estamos aqui como representantes populares eleitos, e por isso destaquei o deputado Samuel e o deputado Carlos Macedo, o que se vive é uma política de ódio e não uma política a favor do interesse social. Desde quando o ódio no parlamento e na política foi objeto de desenvolvimento econômico social. Será que o mocinho é sempre aquele que pensa parecido com a gente e o bandido é o adversos? Evidentemente que não. Então, o que nós vemos hoje e continua é essa sociedade polarizada e essa polarização muitas vezes tem reflexo aqui também no parlamento fluminense. Então, eu trouxe esse tema e não um tema técnico, como eu costumo aqui também trazer, é um tema político, exatamente para fazer uma reflexão. Será que nós já passamos do ponto de retomarmos o caminho da paz, da compreensão, do respeito do meio ambiente? Será que estamos de fato numa descendente sem opção? Custa-me crer, senhor presidente, porque estabeleci uma premissa e é dizê-la ainda há pouco o deputado Carlos Macedo, não tive uma oportunidade, que se o ser humano sob o ponto de vista bíblico e metafórico foi criado sob o ponto de vista do espírito, a imagem e semelhança de Deus e Deus é perfeito por via de consequência o homem foi criado para dar certo e não para dar errado. Essa é a conclusão que eu sempre tirei da compreensão da teoria do Deus único criador. Mas se você olha o mundo de hoje, parece difícil, duro, você descobrir que o homem esteja no caminho para dar certo. Então, queria fazer essa reflexão porque essa, no meu entendimento, é uma questão central que a gente precisa refletir e resistir para que este rumo seja alterado. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. 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 Convido o excelentíssimo deputado Samuel Malafaia para fazer uso da tribuna. Boa tarde, presidente Ratinho. Boa tarde, Marquinhos. Boa tarde, nobre colega engenheiro deputado Luiz Paulo, nobre deputado Macedo Pastor, muito competente e abençoado. Eu tenho muita vontade de ter esse ânimo que o Luiz Paulo tem de estar há 20 anos que nós estamos juntos. Eu acho que ele nunca perdeu um expediente inicial e, na maioria deles, ele foi o primeiro a assinar e também ele fala no final. Vai ter persistência, sim, aqui na NERJ. Eu tive um tempo que eu era muito chegado junto dele, participava muito dos debates. Parece que agora eu estou voltando me organizar de forma que a gente possa aprender mais, porque aqui, nesse horário, a gente aprende mais, a gente expõe em nossos pensamentos. Quisera que os nossos colegas, novos principalmente, se adaptassem a usar esse expediente e o final para trazer as ideias, as reclamações, de forma ética, de forma correta, e não, por exemplo, interrompesse o expediente normal, a ordem do dia, com discursos que são, parece assim, um caminhão de informações que nem a gente absorve, não adianta. Às vezes, claro que todos temos liberdade de usar o microfone de à parte, temos liberdade de usar aqui a tribuna, mas isso, para isso, para disciplinar isso, tem o nosso regimento interno. Se pudesse, se o deputado se manifestar, 30 minutos para dar um parecer, 20 minutos para fazer alguma questão de ordem ou um pedido para falar, para que o nosso regimento interno? Isso aqui, então, os novos têm que aprender com os mais experientes, que têm mais tempos aqui, os mais experientes aqui, realmente, que a gente tem que obedecer o nosso regulamento interno, às vezes, a gente gasta um tempão numa sessão e todos nós temos obrigações aqui, fora daqui, nós temos que tratar com o nosso eleitor e, às vezes, ficamos aqui porque uma pessoa usa fora do tempo. Também um aviso aos presidentes de sessão que substituem o nosso presidente barcelar que sejam mais disciplinados na questão do tempo e a gente gasta aqui tempo, muito tempo com assuntos que têm limite no nosso regimento interno. e eu quero convidar aos colegas que venham aqui dar a sua posição porque a gente aprende mais. E hoje eu quero falar rapidamente sobre o dia de combate à pedofilia, essa desgraça que assola o mundo inteiro. Isso é uma coisa que não pode ser tolerada. Temos que estar sempre alerta que a pedofilia falando para os nossos ouvintes que às vezes não sabem e não tem por que estar sempre ligados nos termos nos termos que definem essas coisas. A gente está falando que pedofilia é o cara que gosta de fazer sexo com criança. Se tivesse pena de morte vou te contar, não sei, seria um grande feguês. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade para destacar o papel crucial desempenhado pela Lei 8.160 de 14 de novembro de 2018 que nós fizemos e que criamos da minha autoria mecanismos de prevenção e combate à pedofilia no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Essa legislação demonstra o compromisso incansável dos nossos parlamentares com a segurança e bem-estar dos jovens. E, olha, esse dia nos convoca a refletirmos sobre uma triste realidade que aflige nossa sociedade. As crianças estão nas creches, estão, às vezes, brincando e, pior de tudo, quando não tem controle na consulta ao computador, na consulta, às comunicações que estão na internet. Os pais têm que estar, não é ser chato, não, é ser coerente. Aí nasce, às vezes, uma coisa que, um ardil de um maluco desses que prometem coisas maravilhosas às crianças, enganam as crianças e, numa oportunidade que eles sabem planejar, da maldade, pegam essas crianças para fazer sexo com crianças. Olha, isso é uma coisa terrível. Graças a Deus, nunca aconteceu na minha família, porque Deus tem nos guardado também na família dos meus amigos aqui. então nós precisamos refletir, a exploração e o abuso sexual de crianças e adolescentes são crimes hediondos, não tem colher de chá, não. Eles deixam marcas profundas e duradouras nas suas vítimas. Nós precisamos estar vigilantes e empenhados em proteger nossos pequenos cidadãos. Não são cidadãos do futuro, não, são cidadãos do presente, que o presente faz com o velho novo e criança. Todos constituímos esse Estado democrático. Nós precisamos garantir às crianças uma infância, uma adolescência segura e livre de qualquer forma de violência e atuar com toda a rigidez com relação à pedofilia. Inclusive, aumentar as penas, extrapolar de forma consciente para que ninguém ouse abusar das nossas crianças. Combater esse grave problema requer uma abordagem multidimensional. Eu ontem estava ouvindo um colega falar comigo, batendo um papo comigo e dizendo, e aí, às vezes, nós, deputado Macedo, às vezes, por causa da nossa criação rígida, não temos um diálogo mais aberto com nossos filhos. Isso acontece, mas é necessário, deputado Luiz Paulo. O colega estava dizendo, falou com a filha dele, uma moça, uma mocinha, olha, minha filha, esse é um diálogo muito, muito, assim, muito avançado, muito sério. e eu não tive coragem de fazer isso. Olha, minha filha, eu sei que você gosta de dançar, gosta de namorar, gosta de transar, transar é uma coisa muito importante, mas cuidado para você não engravidar, porque o seu futuro depende do que você vai fazer agora, você precisa estudar, se formar. Isso aí é uma coisa que nós, que estamos diuturnamente, quase, mas sempre frequentando as nossas igrejas, a gente não tem coragem de falar para o filho, o que acontece? Aí um monte de garotinhas novas são enganadas e ficam grávidas. Mas nós agora temos a oportunidade de falarmos e exigirmos que a justiça seja implacável contra aqueles que querem fazer sexo com as crianças. Devemos trabalhar juntos para criar um ambiente seguro, protetor. Nossas crianças têm que acreditar na nossa interferência, na nossa atitude. Ninguém pode chegar e achar que nós não estamos contra isso, achar que nós estamos tolerando. Não vamos tolerar a pedofilia de jeito nenhum. Vamos ser sempre contra, vamos proteger nossos filhos, nossos parentes, o povo de maneira geral. Imagina como deve sofrer uma criança que mora em uma comunidade de baixa renda, em uma favela, onde aqueles vagabundos estão ali para corromper essas crianças. Então, aqui, às vezes, nós precisamos deixar de falar sobre alguns detalhes e unirmos nossas forças para fazermos leis firmes, fortes contra esse abuso. Nossa legislação deve ser robusta e eficiente na punição desses crimes, mas também deve enfatizar a prevenção e conscientização. É necessário investir em programas educacionais que promovam a formação de uma consciência coletiva, alertando sobre os perigos e ensinando as crianças a identificarem e reagir às situações de risco. Nós, além disso, desejamos capacitar e apoiar profissionais que lidam diretamente com crianças e adolescentes, como professores, médicos, assistentes, assistentes sociais e agentes de segurança. Esses profissionais são peça-chave na detecção precoce e no encaminhamento dos casos para a autoridade competente. Pai, mãe, viginho, seu filho garotinho, garotinha, pequenininho, menos de 12 anos, o que ele está vendo na internet? Controle mesmo, não é ruim não, é bom. ele não vai gostar, mas você não vai ficar triste depois. Não podemos ignorar a importância da denúncia como um instrumento essencial para combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Olha, nesse dia de combate à pedofilia, nós manifestamos aqui todo o nosso apoio às autoridades e todo o nosso repúdio essa prática do inferno, essa prática que não pode ser tolerada e que possa Deus nos dar força e vigor para que a gente junte a nossa voz no parlamento, não só no parlamento estadual, mas também no parlamento federal, e que juntos façamos coro e apoiamos as coisas que são boas para a população e rejeitemos com violência todo abuso de liberdade, o maior de todos, abusar de uma criança. Muito obrigado. gostaria de convidar o excelentíssimo deputado Luiz Paulo que possa tomar assento aqui na presidência, que eu quero fazer uso também da tribuna. Por favor. Próximo orador escrito é o nobre deputado Ratinho. Vossa excelência dispõe de dez minutos. Boa tarde a todos, funcionários, nobres colegas que aqui estão presentes. Hoje eu subo essa tribuna aqui para deixar um comunicado. Eu oficializo hoje a Comissão de Defesa do Consumidor e também o Procon porque estou recebendo algumas denúncias, tanto no Messenger, nas redes sociais, nos meus e-mails aqui da casa, que os combustíveis em nosso Estado têm postos de gasolina que não estão aderindo à diminuição dos valores. Inclusive, recebi uma denúncia aqui do senhor Victor Rodrigues que, no dia 1º de maio, o presidente Lula diminuiu o GNV, o Gás Natural Veicular. Teve uma redução de 8,1% e postos de gasolina não estão fazendo essa diminuição na cobrança. Então, ou seja, muitos moradores do nosso Estado estão sendo lesados. A gasolina não está abaixando, o etanol, o óleo diesel, o gás natural, o GNV e também alguns depósitos de gás também não estão aderindo. A minha tia comprou hoje um botijão de gás e pagou 115 reais em São João de Meriti. Então, eu estou oficializando hoje a comissão de defesa do consumidor desta casa, no qual o deputado estadual Fábio Silva preside essa honrosa comissão, que vem trabalhando muito em nosso Estado, para ele poder tomar as medidas cabíveis de passar a fiscalizar esses postos de gasolina juntamente com o PROCON. E, esse caso, eu ter a chance de ser convidado nessas fiscalizações, eu ficarei muito agradecido. E eu quero deixar aqui agora um outro comunicado. Deixa eu abrir aqui para poder ler o que eu redigi. A partir do dia 23 do 5, iniciará o prazo para a entrada dos requerimentos de integração dos agentes de segurança pública excluídos da Polícia Militar, Polícia Civil, CEAP, Corpo de Bombeiros e os Degases, junto à comissão mista instituída por ato do governador para fins de reintegração desses servidores. Os critérios são o prazo de 10 anos a contar da exclusão por ato administrativo ou judicial. Ter ocorrido fatos novos posteriores à exclusão. Ter o requerimento, ter o requerente sido absolvido em processo criminal, se for o caso ou ter celebrado transação penal, suspensão condicional do processo, suspensão condicional da pena, extinção de punibilidade e arquivamento de inquérito policial. Não ter sido condenado por ato de improbidade administrativa e quero dizer que os documentos necessários para a formulação do pedido encontram-se dispostos na resolução conjunta 96 publicada do Diário Oficial da data de 8 de 5 de 2023. Inclusive, presidente Luiz Paulo, eu, deputado estadual Giovanni Ratin, apresentei uma proposta de forma para elaborar uma comissão especial instituída na Lerge para fiscalizar os trabalhos desta comissão. No caso, é uma comissão mista que, inclusive, V. Exª participou juntamente comigo, a deputada Marta Rocha e diversos deputados da implantação com Carpad, o ex-presidente dessa casa, André Ceciliano. Então, eu quero acompanhar de perto não é somente a comissão desta casa de servidores públicos ou de segurança pública. Eu quero me debruçar a esse assunto de perto porque eu sei das injustiças que ocorrem e já tive acesso a diversos processos, analisando diversos processos de servidores que foram absolvidos e até hoje não foram reintegrados nas suas instituições, aqueles que almejam retornar. Então, eu propôs essa casa, essa comissão mista. E gostaria muito que V. Exª, que está a par desse assunto juntamente comigo, que participasse para ajudar esses funcionários. Muito obrigado, gente, e que Deus abençoe a vida de todos nós. Obrigado, deputado Ratinho. Em não havendo mais oradores inscritos, está suspensa a sessão. Retornaremos às 15 horas com a ordem do dia.